A operação ocorreu na comunidade do Rio do Mato. Teve início às 9 horas do sábado e terminou no mesmo dia por volta das 20 horas e 30 minutos. Mais parecia um campo de guerra. Aliás, o cenário foi montado para ser o mais real possível. Pessoas de diversas regiões do estado e estados vizinhos marcaram presença. Aproximadamente 150 combatentes divididos em dois grupos, uns sendo os milicianos e os outros os guerrilheiros, que travaram longos combates. Os participantes eram transportados das sedes da comunidade do Rio do Mato por helicóptero até o local onde ficava o campo de guerra, um bosque com nove alqueiras de mata fechada próximo à Nova Concórdia. Nós estamos promovendo o quarto evento do grupo GAE, que é o grupo de Airsoft Exterminadores. Já é um grupo que existe há quatro anos. E, dessa vez, ousamos maior, fazer um evento muito maior e que tomou proporções aí muito mais do que esperávamos. Temos pessoal aí de Curitiba, Naviraí, no Mato Grosso, Chapecó, Paial, além de todo o pessoal da região. Itapejara, Pato Branco, Dois Vizinhos, Chapecó. É um grupo de um esporte que acaba simulando realidades militares. São chamados mil sims. Foi um esporte que nasceu na década de 70 para reforçar o treinamento de policiais militares e ele acabou passando para o mundo civil também. E hoje é utilizado como táticas de guerra. São grupos que se reúnem por gostar de militaria, equipamentos, armamentos, fardamento, enfim. A tática é militar, a tática é de guerra mesmo. São invasões, são tomadas, são cumprimentos e objetivos que aí pode ter uma gana maior de objetivos que podem acontecer. Então esse evento, Operação Tornado 13, ele é anônimo ao filme Falcão Negro em Perigo, ao qual dentro da nossa área de campo foi instalado duas carcaças, por assim dizer, que são os aviões e as duas equipes, uma miliciana, conforme o filme, conforme a historiedade mesmo. Então eles são sequestrados pela equipe Somali e posterior as equipes americanas têm que resgatar esses soldados que estão sequestrados, que estão confinados em um ambiente. No filme é um ambiente urbano, nós adaptamos para um ambiente de selva, mas o evento vai começar agora às duas e meia da tarde, já começou com o transporte de todas as equipes via transporte aéreo, com helicóptero, e lá eles têm que fazer os cumprimentos dos objetivos. A previsão é até às oito horas da noite que a equipe Delta e Ranger consigam cumprir todos os cinco objetivos estipulados pelo evento. A modalidade em questão tem por nome Airsoft, o qual simula combates com o uso de marcadores no calibre 6mm, semelhante às armas de fogo, porém disparam esferas plásticas não letais e são regulamentadas por portaria e decreto do Exército Brasileiro. Além do apoio do 21º Batalhão da Polícia Militar, também teve a participação de alguns soldados e também do BPFROM. O GAE hoje está com aproximadamente 15 membros e desses 15 membros conseguimos virar hoje em 150, 10 vezes mais com toda essa equipe que veio devido ao nosso evento. Como é que faz para poder participar e por convite? Como é que é? Primeiramente existe o convite, mas se a pessoa é interessada no esporte, quer conhecer o esporte ou estar atento ou querer entrar e ingressar na equipe, nós temos o Facebook, pode estar entrando em contato com o Facebook, dizendo quem é, como se sente pelo esporte, vem fazer um conhecimento próprio e posterior a gente convida, ele vai jogar conosco e se ele achar que realmente é um esporte que ele pode praticar, com certeza ele vai fazer parte da equipe. Facebook está no GAE mesmo? Isso está no GAE, Facebook, GAE, FB, está tranquilo, você vai achar. GAE na verdade é a única equipe que está lá, se puxar a GAE é a primeira da lista. E aí A CIDADE NO BRASIL